Fala meus bonitos, como vocês estão? Eu sou Radz e estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês uma build que eu tô achando bem quebradinha no Lies of P, tá? E cara, essa build eu achei ela muito boa porque eu tava meio que travadinho num boss. Eu falei, beleza, vou testar essa build, né? E eu passei do boss de primeiro. Então eu falei, peraí que essa build aqui, ela é minimamente interessante, né? Essa build eu vi a primeira vez lá no canal do Icoma Games, eu não sei se foi ele que fez essa build e tal. Então, porque depois que eu vi a build dele eu comecei a ver outros canais, muitos outros canais, replicarem essa build, né? Eu comecei a ver e falei, pô, muita gente tá falando dessa build, eu vou testar também. Mas eu vi primeiramente lá no Icoma Games, tá? Então eu vou deixar os créditos pra ele aí. Mas que ela é muito interessante, tá? Vocês vão entender como ela funciona e tal. E também eu vou mostrar pra vocês aqui locais de farm no Lies of P também, se você quiser implementar a sua build. Que não seja essa, inclusive, né? 3 pontos de farm no começo, meio e final aí do Lies of P, beleza? Então, deixa seu like, se inscreva aí no canal. Clica aí na descrição pra você participar do nosso grupito de promoções. Estamos voltando com os grupos aí, tá? Então clica aí pra você participar sempre das promoções de melhores games, etc. Então, bora pro vídeo. Bem, esta build aqui consiste na combinação de duas armas, que é a serra de cortar roços e o punho da espada espinhosa curvada. Que eu percebi que tá mais 9 a minha, eu passei com ela mais 9, caramba. Então, tipo, ela é mais forte ainda do que eu imaginei. Passei do chefe, eu já tô no NG+, agora. Ela ainda tá mais 9, agora que eu vi. Enfim, né? Esta armítia aí, você encontra duas delas no mesmo local. Que é lá no distrito Malum. Que fica, acho que é no capítulo 5, 4 do jogo. Depois que você desbloquear o atalho ali, né? Logo em frente do desbloqueio do atalho. Tu vai encontrar ali uma escadinha onde você pode comprar, né? O punho da espada espinhosa, né? Do vendedor que tá ali. Inclusive, esse é o vendedor que vende itens ilimitados pra você de arremesso, tá? É muito interessante esse vendedor aí. E a segunda, ela fica também no distrito Malum. Quando você estiver passando por esta área, né? Vai ter o momento do jogo ali, que tem uma área mais aberta e tal. E tem até um inimigo ali, um mini boss ali, fortinho. Derrotando ele ou correndo ali. Tem um baú que você vai encontrar a serra ali de cortar o Essos, né? E aí, você já tem as duas combinações. Você vai fazer a combinação entre elas, tá? E você vai tirar proveito dessa arma. Por que que ela é boa? Primeiro que, por ser uma arma pesada, né? Ela tende quebrar posturas um pouco mais rápido que o comum. Mas o que brilha nesta armite aqui é simplesmente o ataque dela, que é o L1 mais triângulo. Que gasta só um espaço de fábula. E você dá uma série de ataques muito fortes. Então, você pode sair simplesmente spamando isso aqui. Que você vai conseguir combar de uma maneira incrível. Alguns casos, dependendo, acontece de você, no meio da luta, recuperar um espaço de fábula. Então, você acaba conseguindo ainda mais dano contra os inimigos. Então, tipo, é muito bom porque é muito forte, né? E essa é a vantagem dessa build. Porque tu pode começar a luta, né? Tendo espaços de fábula cheio. E você tirar 30, 40% do HP do boss logo no começo, né? Então, você tem, tipo, esse boost incrível. Ele, às vezes, para o ataque de chefe, né? Tipo, interrompe. Então, você tem este absurdo de dano no começo. E isso ajuda em vários efeitos. Tipo, o seu espectro vai sobreviver por mais tempo. Porque você, pô, vai estar começando a luta com o boss quando ele é quase com a metade do HP. Ou, às vezes, já com a metade do HP, de fato. Então, é muito interessante essa build aí. O ataque dessa arma é o verdadeiro brilho dela, né? Com isso, a gente adapta alguns órgãos peace pra ela. Que eu vou mostrar pra vocês, né? Bem, a primeira coisa é que quando você pega ela, ela tem sem motricidade e sem técnica. Você pode modificar o punho dela, se você quiser, pra ele escalar com técnica ou motricidade. Então, se você foca nessas duas builds, você pode fazer isso. E a minha build, mais ou menos, foi essa. No caso, eu decidi mudar o punho dela pra ela escalar com motricidade. Mas, se você decidir deixar ela com C e C, né? C em motricidade e C em técnica. Você tem que ter que parar esses dois atributos, tá? Só toma cuidado que chega um momento que você vai upando esses atributos. Eles já não sobem tanto, né? Porque ele tem tipo um soft cap no jogo. Então, pode não valer a pena, tá? Mas, basicamente, isso aqui são os meus status. E eu coloquei bastante em capacidade. Que é pra eu poder ficar ali sem peso, né? Sem estar pesado. E utilizar já que ela é uma arma pesada. E o resto aí foi em fortitude e vitalidade. Tá? Nesse caso, eu fiz isso. Se você tiver uma build de técnica, por exemplo. Você pode continuar com ela. E aí, depois, você começa a aumentar um pouquinho a motricidade. Pra ele escalar com o Dzinho ali. Né? Que, às vezes, pode ser interessante. É o que eu falei. Coloca a motricidade e vê qual que vai aumentar mais. No caso aqui, os dois aumentam apenas dois. Mas, tem caso que, às vezes, você tá com muita motricidade. Vale a pena você colocar um pouquinho em técnica. Porque ele vai aumentar mais o seu dano. Então, fique de olho ali do ladinho. Bem, uma coisa que eu vi. É muita gente utilizar o amuleto da modificação extrema. Esse amuleto, ele aumenta o dano em relação ao número de espaços de fábula que você tem. Então, você ganha mais ou menos 20 e poucos por cento de dano desse amuleto. Entretanto, vale lembrar que esse amuleto, ele não funciona se você tiver apenas três espaços de fábula. Ou seja, você tem que ter quatro. Você tem que ter o pado lá no seu órgão pi. Quatro, senão ele não vai funcionar. Você vai achar que tá com um item bom e ele não vai estar aumentando o seu dano. Tome muito cuidado. Porque ele é bom pra essa build. Porque essa build vai focar em a gente ter bastante espaços de fábula. Então, esse anel pode ser interessante. Esse anel, você troca o espírito, a alma dele, pelo carinha lá que troca a alma de chefes. E você consegue pegar esse anel. Se você não tiver ele, você pode substituir por outros. E colocar ali os amuletos de acordo com o tipo de inimigo, o chefe que você vai enfrentar. Caso você não tenha esse amuleto. E o órgão pi que eu estou colocando. Basicamente, vai muito do seu gosto. Mas, eu coloquei coisas que melhoram o ataque das fábulas. Porque o foco aqui é dar bastante dano com os ataques de fábulas. Então, tipo, eu coloquei aqui saulas vitais. Mas, o sub-status ali eu coloco. Aprimora o ataque de fábulas, por exemplo. Se você tiver a oportunidade de melhoria que você acha interessante de fábulas, pode colocar. Mas, o que é interessante para a gente aqui, principalmente, é a adição de espaços de fábula. Que você vai ganhar mais um espaço de fábula. E mais lá na fase 4, você consegue ainda mais um espaço de fábula. O que pode ser interessante. E sempre colocando melhorias de ataques dos espaços de fábula. Eu decidi colocar melhorias de amuletos. E melhorias na cura também do meu personagem. Mas, isso daí já fica a seu critério. Lembrando que eu achei bem interessante você ter mais fábulas aí. Então, você pode resetar a sua build, caso você quiser. Para comportar esta build aí. E bem, só um adendinho a essa build aí. É que, por exemplo. Se caso você faleceu para o chefe, né. E tu ali não está com a fábula cheia. Você quer com a fábula cheia lutar contra o boss. Você pode utilizar aquele itemzinho, né. Que melhora, aumenta a sua fábula. Você pode utilizar ele até no meio da luta. Que é o catalisador de fábula. Provavelmente você vai ter muitos. Tem bichos que dropam. Você pode ficar farmando neles. Tá. Mas, se você não quiser e tiver a paciência. Você pode voltar para o hotel Krat. E sempre que você for entrar nesta área aqui de treino. Ele vai aumentar as suas fábulas máximas, ó. Ele sempre fica com a fábula cheia aqui. Então, tu entra aqui. E sai do treinamento. Que você vai sair com as suas fábulas totalmente carregadas. É uma coisa legal. Porque se você já quiser chegar no chefe com as fábulas cheias. Você pode fazer isso. É chato que você tem que ficar viajando para o hotel para fazer isso. Mas, né. Dependendo da dificuldade aí. Talvez você queira fazer. E basicamente essa aqui é a nossa build, guys. É uma espada muito rápida. Causa muito dano. E ela me ajudou muito aí. Nos bosses bem avançados do game. Aí que estava me dando um sofrimento. Uma gastura. Aí de passar por eles, tá. Enfim. Agora vamos falar dos farms do jogo. Três pontos de farm aí. Que eu achei interessante de se fazer no Lies of P. O primeiro ponto, como eu falei. É no Distrito de Malum. Assim que você liberar o atalho ali, né. O mesmo vendedor que eu mostrei da build. Você vai ter ali uns inimigos, né. Tipo um mini boss que você pode derrotar. Dependendo da velocidade que você derrotar, né. Você pode equipar também. Aquele anel que aumenta ali. Se você tiver ele, o anel que aumenta o número de ergos dropados, né. E você vai ganhar em média ali, né. Uns 700 ali derrotando os inimigos. 800 ergos por vez que você fizer isso, né. É rápido de fazer porque o ponto de fast travel fica literalmente do lado. Então você pode fazer isso e repetir diversas vezes. Além que você farma, né. Aquele itemzinho pra você evocar a espectro. Que pode te ajudar aí mais pra frente. A próxima fica um pouquinho mais pra metade do jogo, né. Que é na Galeria Lorenzini. Essa galeria ali, você desbloqueando todos os atalhos, né. Você seguindo pelo caminho que você desbloqueou o atalho ali. Que tem tipo uns caixotes. Vai ter uma partinha que você passa. Que tem tipo uma areazinha. Tipo um jardim, um vendedor ali. E você vai encontrar dois daqueles inimigos gigantes que tem ali. Né. Esses inimigos, cada um dropa aproximadamente com um anel ali. 900, tipo mil cada um. E você tem dois ali pra derrotar alguns inimiguinhos. Então a cada vez que você faz isso aí, você ganha uns 2 mil ergos ali, né. Quase a cada minuto, mais ou menos ali. Eles também podem dropar uma pedrinha azul. Que você quebrar, você ganha mais ergo. Elas dão entre 400 e 700 ergos. Então você ainda ganha isso em alguns casos dele dropar. Tá. Então pode fazer este farm aqui também. Que ele é bom. O único ponto negativo dele é que você tem que ficar utilizando o item. Pra voltar pro Stagart. Ser mais próximo. Porque o caminho dele é um pouquinho longo. Não tá logo na cara ali o inimigo. Tá. Mas também nem nada de mais não. E por último, um ponto muito bom. É lá no último capítulo. Que é a fenda partida da Abadia Ark. Eu vi isso daí, graças ao meu amigo Victor Kratos lá. Que basicamente na frente ali, tem um inimigo ali forte que você pode derrotar. Ele vai te dar mil a cada vez que você fizer. Entretanto, como você consegue derrotar relativamente rápido. E fica literalmente em frente ao seu Stagart. Você pode farmar nele aqui. A vantagem de farmar nele aqui é o drop dele. Que mais ou menos a cada 20 minutos comigo, pelo menos. Ele dropa um Ergo, né. Que é aqueles itens consumíveis. Que ao quebrar você ganha 5 mil Ergos. Então a cada 20, 25 minutos ali. Ele ainda tem as chances bem baixas, né. Mas dropa esse Ergo que dá 5 mil aí. Pra você. Então você ainda ganha, além do drop com ele. Um pouco mais de Ergo. E é isso que eu acho que torna esse farm aqui um pouco interessante. Mas esses são os 3 pontos principais de farm. Até agora no Lies of P. Aparentemente nós não temos os melhores que esses aqui. Tem parecidos que talvez você possa querer também farmar aí. Mas a maioria, vocês viram que é derrotando esses mini-chefes. Que são os que mais dão aí Ergos pra você, tá. Mas é basicamente isso aqui o vídeo. Espero que eu tenha ajudado vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Um beijo, um beijo no popô. Até a próxima. E tchau.